Parece tudo, hein? Muito bom dia, pessoal do canal Paulo Munarete News. Estamos aqui com o nosso paizão Pancho aqui, né Pancho? Bom dia, Pancho. Tudo bem? Bom dia, bolinha. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Ponto mesmo, aquele bom café campeiro aqui, né Pancho? Ele é bom demais. Esse café que você tem aqui é indispensável, né? Mas é muito bom, pessoal. Ele elogia muito. Elogia muito, né? Você vê muita gente de fora aqui. De fora. E, ó, graças a Deus, tá... Mas é esse aqui, ó. Não é só o café, mas é uma coisa diferenciada que você faz aqui, né? A partir da manhã de manhã... É só o café nosso aqui, faz anos que tá sempre no mesmo tempo. E também não esquecendo que a partir da noite, agora, no inverno, aí, tem três, quatro tipos de inuline, né? É, de sopa, sim. Tem de feijão, tem de inuline. Eu e sopa de feijão que eu adoro, né? Tem três, quatro tipos de sopa diferente, agora, toda noite, no inverno, de segunda a sexta-feira. Tá vindo muita gente da cidade. Tem que ter que agradecer mesmo, de coração aí. Pessoal que desapoia, vende faxinal também, vende chatinho, vende tudo. E aqui, você... Então, por aí, tá chegando gente muito amiga e boa. Você vê muita gente de fora aqui que vende. Sim, vem aí de noite jantar. Tem gente que vende só pra tomar café aqui de manhã, né? Tem, café, como tem gente da cidade que vem jantar aí, muitos casais, vende tudo. Então, a gente fica animado com isso. Dá um pouco de serviço, mas a gente fica meio animado com esse pessoal aí, né? E depois, sempre que tá chegando, sempre, cada pouco, tem uma festa. E o centro hotel aqui em sua casa, fora da casa, né? E sempre tem uma festa, de vez em quando, dos 70 anos. Agora, tem uma festa maior ainda. É maior ainda, mas vamos falar da festa da... Olha, pra família Arcari. Pra família Arcari, Feronato, aí, 98 anos, né? Como é que é o nome da... Dona Linda, Locatelli, Feronato. Então, pra nós aqui, todos os irmãos, entre primos e irmãos, aí, que serão sete, mais... Vai ser dia 24 agora, né? É, dia 24 agora. Vai ser no sábado, né? Vai ser lá no sábado, lá no... Lá na FEME, lá, né? Na FEME, lá na casa. Um lugar muito bonito. No italiano lá, nos italianos, então, eles vão fazer coisa mais linda e tudo que a gente ama até hoje. Nessa sociedade que nós temos, que nós nunca brigamos entre primos, entre irmãos, assim. Às vezes, quando dá um... A gente se vê aí... Mas nós aqui, vocês devem ter mais. A gente se vê aí, a família de você é uma família muito unida, né? Tá, até, por exemplo, ter um certo problema de saúde, que sabe disso, que vai estar chegando os resultados. A gente ficou... Eu tô muito preocupado, de ir pra cá, que quase não tenho nem dormindo, né? Não, não. Fique preocupado, porque já deu tudo certo, né? É, eu acho que não sei, mas tá, os sinais agora... Tu sabe o que fazer, tem que fazer, né? Tem que fazer, né? Mas é assim, ó, entrega a mão de Deus lá, que Deus sabe o que fazer. Mas eu já entreguei faz horas. Então, eu, inclusive, eu não tô indo nem na sexta-feira dos meus grandes amigos aí, que eles estão na terça-feira da SICOB aí. Então, eu tenho que pedir desculpa pra eles, que eu não apareço lá, porque é proibido... Proibição médica, não posso pegar vento, não posso pegar frio. Tem que ficar menos guardado. Eu tô que nem brincolinho, que eu peguei, lavei, encolheu, tô com frio, a mesma coisa. Então, amanhã depois já tá quente, aí já dá pra dar uma saída aí, né? Eu quero dar um abraço pra minha turma dessa feira lá, o dia, já toda turma lá, que eu tô com saudades deles. Tô com uma canastrinha lá, né? Uma canastrinha, tô louco pra ganhar alguma que outra lá. Mas eu quero dar um abraço, tudo especial pro pessoal dessa feira. Pessoal da SICOB, nós somos parceiros. Muita gente sabe que eu tô passando um pouco assim, mas é sem imagem, que tá na mão de Deus. É, isso aí, já deu tudo certo. Não tire as coisas da cabeça e vai dizer, já deu certo, não vai dar, já deu certo. Sim, lá, tomara que Deus ajude mais um pouco. Poxa. Mas é assim, pode falando aí. Então, assim, vamos falar da nossa avózinha aí, né? Com 98 anos, ela sobe as escadas aqui, pega a enxada, quer encarpir, quer fazer de tudo, né? Nessa idade, fazer o que ela faz aqui, né? Pouca gente, gente nova não faz o que ela faz, né? Então, eu tava falando agora há pouco, a maior alegria da nossa família é ver aqui, ó. É a avó, bisavó, todas as minhas netas, chamam elas de bisas. Quantas netas tem? Quantas netas tem? Tem o neto, vem aqui. Então, a sequência que ela segurou, desde que tava falecido o pai e a mãe, todos os quartos dela abertos, tem sempre, chego aqui, vou lá, pego um bala, doce, simples, não, as coisas, pra ela, então, todos gostam da tia. E é bom, né? E a tia, nossa, vinha dormindo no Moacir, mas todas as crianças gostam dela demais. Ela sobe todas as escadarias logo, né? Todas as escadarias, se for preciso, até ela joga de centroavante pro Grêmio, porque ela não é integrista. Mas é gente muito boa, então, a gente, olha, fora de brincadeira, 70 anos que já ficamos junto com ela aqui, no hotel, ela foi o braço direito, perdeu a mãe, que eu tinha ouvido a minha tia, depois eu perdi a minha irmã, a Rita perdeu o filho, do Bruno, e assim, ele vai tocando, né? Senão é tudo meio parecido. Mas daí, assim, ó, a vózinha com 98 anos, o Pancho, um paizão aqui, né? Então não tem como não dar certo, né? Então a gente tem uma festa muito bonita. É dia 24 agora, né? É dia 24, sábado, sábado que vem, né? Sim, festa tipo italiana, assim, pra... E a gente vai tá lá, filmando ao vivo lá. É, esperamos vocês virarem ao vivo lá. Vocês, então, a maior alegria da gente é isso. É a amizade que a gente leva e, né? E a gente sempre tá todo dia junto aqui, tomando café, se encontra por aí. E a família, a cara e o feronato aqui, né? É uma família só aqui. É uma família só aqui, né? Então nós temos tudo que é de bom aqui na gente aqui. A sociedade, 70 anos aqui, sem briga, sem nada, ninguém se mete no negócio do outro aí. Cada um faleceu, hein? Ajuda aí. Apoia um, apoia o outro? Tudo apoia o outro. E depois, o mais interessante ainda, que o falecido pai e a mãe, e o tio, assim, lá, e aqueles meninos eram sócios do Rio Grande do Sul, no moinho lá, que eles eram pra cá, mais quatro anos, cinco. Então eu tô vendo quanto tempo ficaram juntos essa família aí. Hoje tem os parentes de fora, todo mundo pra cá? Aqui vai vir uma parte, assim, dos parentes aqui. O Michel Teló vai chegar, parece que dois tios só aí. O tio, a tia, aí, alguma coisa. Eles não podem vir, sabe, agora, esse inverno, quando trabalhando, mas vai vir, lenhagens, vai vir aqui, ó. Quantas pessoas vão participar? Eu não dei presente nenhum pra ninguém, não queremos nada. O que ela quer é a família unida. Unida, que nem... Isso é muito bonito, né? Então nós estamos aí fazendo as vontades dela. Fazendo as vontades dela, né? E daqui mais dois anos, vai dar cem anos, mas eu espero a cada ano, vou fazer o ano que vem, uma noventa e nove, outra cem, na cento e um, cento e dois, né? Uma coisa que eu fiz, eu falei alguma coisa, assim, no turismo, dentro da microvisão da Maia, aqui da gente, uma das melhores microvisão do estado de Santa Catarina para esse serviço de turismo. Então, eu queria, eu estava começando, ó. Eu tinha que pegar o pessoal, sequência do turismo, assim, que eu quero me explicar. Tem que pegar, assim, tem que pegar um de cada lado, outra coisa. Então, botar cada um no setor. O que eu botaria, vou dizer, bota aí o Cateira, bota o Chico, bota uns, assim, que entende. Pega a faxinha, tem hotel lá, tem a melhor, todos os lados, assim, põe. Comércio lá, em Vargelo tem o Bragagnolo. Esse pessoal gosta de participar, a gente fala com eles. A região aqui é grande, né? A gente fala com eles, então, você tendo uma sala e tendo um cara que conhece as coisas, que vai pedir lá, fazer um projeto do Colômbia Azul, estão lutando bastante. Estão fazendo uma coisa grande na cidade, né? Então, você vê Chapecó, você não tem outro lugar, cada pouco tem uma promoção de alguma coisa. Nós aqui, nós estamos trazendo agora mais uma coisa de futebol, que vem vir aqui, tiveram que os caras ontem. Seleção brasileira, também, várias seleções. Aqui, eu acho que é outra seleção, a prefeitura ajuda. Então, a gente tem, você sabe que é o terceiro ou quarto negócio para dar arrecadação no município. É o turismo. O pessoal vem aqui, para e quer ver, então, a gente está lutando. Porque aqui em vários lugares tem a essa manela, tem outros lugares. Nós temos tantos lugares. Tem vários tipos aí, né, de quem? Você tem fascinado, quanto assim, se alguém amanhã ou depois vai procurar nós aqui para fazer algum investimento em cima disso, o negócio certo, que vem a pessoa certo, o lugar certo. Sim. Aí, o homem tem que ser sócio. Não tem coisa melhor que tu pegar esse dinheiro, nem gratuidade de dinheiro. O turismo, não, é só fazer o projeto. Eu falei agora há pouco, esse dia, já tive Florianópolis, já tive... Eles querem papel, querem um projeto bem feito, assim, aprovação imediata. Se não tiver um papel, não adianta. Se eu não conseguir fazer isso aqui, depois eu tenho que fazer. É, mas assim, devagarinho aí, o prefeito, o vice-prefeito, estão dando uma chacoalhada boa na cidade, hein? A nossa cidade, a mina ali, ficou... Ficou muito lindo ali, né? Sim, mas o mais interessante é que, além desse bonito, acolhedora, ela está crescendo. É uma cidade que cresce 33,5% ao ano, né? 33,5% ao ano, né? Eu estou com tudo e mais um pouco. É, nunca falha que o queijo não é bom, né? Eu só posso desejar para todos que estão escutando a noite aqui, Que saldo à noite, às 7 horas e dias, que assista você meio direto, vai ver que coisa muito linda, né? E aqui tem a família aqui, do pessoal aí, né? E firme? Firme e lúcido, né? Ah, Deus do dia, mas assim que é bonito, né? E se você der uma, deixar uma inchada, ela vai querer carpina, né? Fica sempre aí atrás, enchedam nas flores. Terapia para ela, né? Sim, e para nós também, vela, se ela tem uma alimia muito grande. É, o dia todo aí, né? Isso aí é gratificante, né? E nós aguardamos vocês lá no sábado, né? Mas já estamos lá, sábado, dia 24, começa às 7 horas da noite, né? 7 horas da noite. 7 horas da noite. É coitinho que deve ser a pessoa, né, cara? Eu quero mandar mais um abraço, Na sexta-feira, lá, o dia e tudo. Uma hora dessas, vocês podem contar, Que eu vou aparecer lá em comer 100, 200, na canasta de vocês lá. E também, uma hora dá para chamar eles aqui, né? Para fazer uma canastinha contigo aqui, né? Chama quatro aqui.